Galera, uma sequençazinha do The Five, né? É, o Cândida Então, no Sol Maior A Lama, se 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 no Se 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 não Se 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 nocio Galera, uma sequençã do The Five O Céu, todo azul Mil estrelas a brilhar E eu sozinho a respirar Você é maior, só maior, mas você que não vira, é com sério, pois não liga mais pra mim, é com sério, e acha que o nosso amor está no fim. É com sério, só com sério. Oh, oh, grande vida, não mais, oh, eu vou durar em semestrena, não faço rio de perigo, e caminha com sério, sem razão. Oh, grande vida, eu já não sou nada na vida, tô tenda perdida. É me dar a sua alma Você me revelou Que era eu o seu amor E que nunca deixaria de me amar É a maior Veio alguém que roubou você de mim É a maior E eu não consigo e nem quero Sol Sol com sucesso Oh, oh, camina Eu vou por aí sem destruir Passo Mesmo rir Pra conseguir o seu amor menor Sofri lá menor Dá uma esperança que viver é maior Pensei em si menor Que o nosso amor não morreria E eu me menor Lá menor me enganei muito No sonho é maior Acordei Sol maior é maior E me dei Pra conseguir o seu amor E eu me menor Sofri lá menor Dá uma esperança que viver é feliz É a maior Pensei em si menor Que o nosso amor não morreria E o menor Me enganei na menor Só fui por um sonho É maior Acordei Ser feliz Não, gringal Dá uma maior Lá menor Dá uma maior Mi menor Só maior Mi menor Mas você Dá uma maior Mi Lá menor Dá uma maior Lá menor E agora tão sozinho Não sei aonde ir, talvez, encontre alguém no meu caminho menor Alguém lá em nós, como é louco, ou com o meu valor Então, não lembrarei mais do seu nome Procurarei fazer feliz quem me fizer A mesma sequência, tá, gente? Você nem sabe Lá menor, só maior, é maior Promete o mar de rosas, nem sempre o sol briga Também é guia sem que a chupa cai Toma, quer partir pra mim ver E me sem a culpa, não me Não tenho culpa Para não ter um nome de pano e rosa A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu requer Lá menor Outra exorcição é maior Não há razão pra ser tão triste Lá menor Razão pra ser tão triste Se menor Nosso amor ainda existe Menor Que temos muito tempo para amar Você nem sabe Que não lhe ilume de uma de rosas Nem sempre o sol briga Também há dias em que a chuva cai Que não lhe ilume de uma de rosas Não há razão pra ser tão triste Se menor Você não lhe ilume de uma de rosas O seu coração é muito delicioso Você não lhe ilume de uma de rosas É mal Pra cima e pra baixo Só você não vê Só você não vê De quem não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Dó maior Só uns que não vê Menor Luz da cidade É menor E eu me sinto só Dó maior Por causa de você Dó José E eu te quero então Tanto que nem sei Que a felicidade pra mim É nunca perder você Dó Dó com 7 Falo com uma estrela Pra me convencer Pra te convencer E eu não sou ninguém sem você Não é você Não é você E eu não sou ninguém E eu não sou ninguém Pois esse foi Fá Maior Memor Nem disse adios Eu já nem sei Dó maior 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 Dó mayor É maior Sol e Fá Dom Sol e Fá Sol e Fá Dom Valeu galera. Bem explicado. Obrigado aí para vocês que estão iniciando um violão agora. Então galera, deixa o like de vocês, estamos juntos galera. Firme e forte, caluzão, olha o suor, o suor cobrindo aí, mas deixa o like. As pessoas que são firmeza, com certeza, vai deixar o like. Aquelas pessoas que não querem mesmo ajudar, só Deus não, para ter misericórdia, né? Então gente, salve, salve no final de semana a todos. Deus abençoe a todos vocês. Deixa o like, deixa o like, o like é preciso, veja o vídeo, veja os comerciais. Recomende o canal para as pessoas, recomende, vai ajudar. Vocês só tem a ganhar e nós só temos a ganhar, por favor. Obrigado, obrigado a todos. Valeu.